E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, essa vez pra falar sobre o desafio do Sonic, que vai sair dia 11, também das skins dele e do show de hoje. Sem enrolação, vamos lá. Obviamente que quando for o dia eu vou mostrar, né, porque já é a forma oficial mesmo dentro do jogo, mas os itens são esses, os itens do desafio, e pra conseguir ganhar, o que nós temos que fazer é o seguinte. Você é muito devagar, corra 2 mil metros em Garagol Fast, que é corra rápido, né, preciso ir rápido, que provavelmente é o show do Sonic, esse é o nome do show, e deve ter também o nome da fase, né. Eu tô fora daqui, corra mil metros no round, deve ser round 1, eu lembro que eu vazei também o que tu precisa fazer em qual round, essa aqui tá cortada, então é um pouco mais difícil de falar. Knock Knock, pegue 30 anéis no primeiro round, em seguida, pegue 70 anéis no segundo round, pegue 130 no show, depois corra 5 mil metros no show, eu tô fora daqui de novo, ganha e corra mil metros, deve ser em outro round esse, pegue 50 anéis no primeiro round, pegue 100 anéis no segundo, pegue 140 anéis no Garagol Fast. Então, são coisas bem simples, não tem nada nem referente a ganhar. E as skins que vão chegar no dia 11 são todas essas, o Sonic, o Robotnik, o Tails, o Knuckles, o Super Sonic e o Emoji. No caso, o Super Sonic, pelo menos, eles mexeram no cabelo dele, né, não é só um Sonic amarelo. E pra quem quer ver, esse é o preço das coisas. Diga se é caro, se é barato, o que vocês acharam, se queria alguma coisa de graça. E também, o show de hoje é basicamente um sobreviventes aí, só cai fase de sobrevivências, que tem um tempinho na tela, você tem que ficar esperando. Só que é de equipe, eu não gravei porque não deu na hora e já tá um pouco tarde, então eu vou só resumir aqui e falar o que se trata pra vocês, beleza? Então é isso, um agradecimento ao Faljujuba e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui! E aí E aí Obrigado.